Porque o Ministério Público deu agora de manhã uma entrevista coletiva para falar sobre um possível acordo com o prefeito Marcelo Bellinati sobre o IPTU. A proposta é acabar com a investigação sobre o fato de ele ter omitido em relação ao imposto do condomínio de luxo dele e em troca os moradores desse residencial e de outro, na mesma situação, pagariam mais imposto e também o que não foi pago nos anos anteriores. Para o restante dos londrinenses, o que acontece? O reajuste anual ficaria congelado em 0,6%. A gente vai conferir agora a reportagem para vocês entenderem um pouco mais sobre o assunto e na volta eu comento. Vamos acompanhar. Em duas horas de conversa, os promotores decidiram propor medidas que, segundo eles, serão mais benéficas aos contribuintes do que apenas a ação por improbidade administrativa. São os chamados TACs. São três termos de ajuste de conduta propostos pelo Ministério Público. O primeiro deles é relativo à omissão do prefeito quanto ao desmembramento do condomínio onde ele mora. O segundo diz respeito à lei que reajustou a planta de valores. E o terceiro é em relação à taxa da coleta de lixo. Os detalhes ainda estão sendo discutidos e esses termos devem ficar prontos em até 10 dias. O prefeito de Londrina está sendo investigado por possível favorecimento, já que não informou que pagava IPTU mais baixo por causa da cobrança não ser individual no condomínio de luxo onde mora, na zona sul da cidade. O TAC específico desse caso prevê multa de R$ 130 mil. Para os demais moradores e outros condomínios com a mesma irregularidade, a proposta é a cobrança retroativa do imposto por cinco anos. Fala-se em retroatividade, mas na verdade eles tinham naquela oportunidade do nascimento da obrigação tributária o dever legal de procurar a administração pública para pagar os seus impostos, os seus tributos individualizadamente. Se não o fizeram, não devem ser socorridos pela omissão, suposta omissão da administração pública. Em relação à lei que reajustou a planta de valores, o MP cobra mais transparência e publicidade, além da reorganização do sistema de tecnologia da informação da prefeitura. Um dos itens desse TAC foi proposto pelo próprio prefeito, que é o congelamento da alíquota de reajuste em 0,6% até o final do seu mandato. O cidadão que estiver descontente, pare de falar na internet, pare de falar no Facebook e tome uma providência como cidadão. Exercite a sua cidadania, faça protestos, abaixe assinados, mas não reclame do Ministério Público porque a nossa atuação é exclusivamente jurídica e não política. Os promotores também entenderam que a taxa de coleta de lixo tem irregularidades e que investimentos futuros não podem entrar nesse cálculo. Um levantamento feito em primeira mão pela RIC TV já trazia esses questionamentos, que até hoje não foram completamente esclarecidos pela CMTU. O Ministério Público identificou inúmeros valores que são indevidos, que são ilícitos e não podem compor a base de cálculo da taxa. Nesta vertente, o TAC será firmado para exclusão dessas taxas e é certo que o município deve promover uma compensação para o ano que vem. O Ministério Público ainda deve aperfeiçoar os termos de ajuste de conduta, acrescentando novas exigências, que serão analisadas por Marcelo Belinat para decidir se concorda e assina todos eles. Isso não quer dizer que o prefeito não poderá ser novamente investigado se outros fatos surgirem. O prefeito está na condição de investigado exclusivamente quanto a essa questão da omissão. Se a omissão é exatamente uma proposta de transação do Ministério Público em razão de ele ter um direito subjetivo a esta condição, certamente ele não continuará sendo investigado. Mas quaisquer outros fatos que o liguem direto ou indiretamente, ele pode continuar sendo ou será objeto de uma nova investigação. O IPTU de Londrina virou uma bola de neve, né? Uma bola de neve que já começou lá atrás, quando o prefeito Marcelo Belinat não quis revelar como seria esse aumento do IPTU para ser discutido com a população. Quando, no meio do ano passado, eles não quiseram liberar o simulador para a população. O que seria esse simulador? Você ia pegar o valor do seu IPTU, ia colocar lá no simulador, online, ou mesmo um programa para você baixar, ia colocar o valor dos aumentos, ia ver o que ia acontecer com o seu IPTU. Mas isso não foi feito. Não teve transparência. E aí começou a bola de neve. E aí começou a dar errado. E aí começou o ano, a população começou a descobrir o valor real do IPTU. Aí os próprios vereadores ficaram assustados, segundo eles, não sabiam que ia aumentar tanto esse IPTU, e começou essa bola de neve. E aí veio o caso, sabe o quê? Do valor da taxa de lixo, que também aumentou de uma forma que todo mundo ficou assustado. Mas aí começou a aparecer condomínio, que a taxa de lixo não era cobrado. Começou o valor de terreno, que estava sendo cobrado, errado. E essa bola de neve começou a aumentar. E parece que não tem fim, né? E aí o Ministério Público entra na história para tentar segurar essa bola de neve e tentar, quem sabe, não deixar isso sair, destruindo a cidade inteira, essa bola. O Ministério Público está tentando, digamos assim, parar essa bola de neve para que o problema não seja tão pesado assim, porque já pesou no bolso. Um dos taques, termo de ajustamento de conduta, é congelar esse aumento. Então quer dizer, a partir dos próximos anos, o aumento não vai ser tão grande assim. Mas mesmo assim já está pesado, né? Já não está dando para segurar muito essa bola de neve. Agora essa bola de neve parece que vai ganhar mais peso, sabe por quê? Porque os vereadores de Londrina prometem fazer uma verdadeira sabatina com os secretários do prefeito, sabe quando? Hoje à tarde, sobre o aumento do IPTU. Mas não para por aí não. É sobre também o levantamento feito em primeira mão aqui, pela RIC TV. Aqui você acompanhou sobre as distorções na planilha apresentada pela CMTU para justificar o aumento da taxa de coleta de lixo que será colocada em pauta. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Guilherme Batista, porque você estava acompanhando, né Guilherme? Eu falava nessa bola de neve. Você vai acompanhar, acho que enquanto o Ministério Público empurra daqui, tenta segurar para diminuir esse problema, parece que a bola parece tentar atropelar isso com mais problemas hoje à tarde, porque eu tenho certeza que a Câmara hoje vai estar pegando fogo. Você vai lá fazer a reportagem com o extintor para o fogo não chegar em você. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Vinícius Buganza. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral desta quinta-feira. Exatamente, Buganza. É uma contenção de danos, né? Essa proposta dos termos de ajustamento de conduta por parte do Ministério Público. Mas enquanto o Ministério Público tenta conter esses danos, a população ainda continua muito revoltada, porque como você disse, tem o congelamento da alíquota, tem também a investigação da taxa de coleta, mas o valor lá na fatura vai continuar o mesmo. Quem teve aí 500, 600, 1.200% de aumento vai ter que continuar pagando esse valor do IPTU. E justamente por conta disso, os vereadores então vão receber os secretários municipais hoje à tarde para questionar, tentar esclarecer esses pontos que continuam ainda muito nebulosos envolvendo o aumento do IPTU. Com certeza a grande discussão vai ser aí liderada pelo secretário municipal de fazenda, o Edson Antônio de Souza, ele que deve ir acompanhado de servidores e técnicos da Secretaria de Fazenda. E segundo o próprio prefeito Marcelo Bellinati, andaram errando e errando muito na formulação da planta de valores. E é claro que os vereadores, eles precisam responder para a população, né Vinícius? E quando a pressão, ela está muito grande, eles têm que repassar essa bronca então lá para a Prefeitura. O Ministério Público está de um lado então fazendo essa investigação, tentando conter o dano, como eu disse, e os vereadores estão do outro como representantes da população, vamos dizer assim, para cobrar aí as explicações devidas dos secretários do prefeito Marcelo Bellinati. Acredito eu que toda essa discussão, essa prestação de contas vai ser acompanhada mais uma vez por muitos moradores que novamente devem lotar as galerias lá da Câmara em protesto contra o aumento do IPTU. A gente vem mostrando desde o início do ano muitos protestos sendo realizados na cidade de Londrina, lá no Calçadão, em frente à Prefeitura, nas galerias da Câmara de Vereadores e dessa vez não vai ser diferente. A gente vai com certeza participar de toda essa discussão, ver o que os secretários do prefeito tem a dizer e trazer todos os detalhes no balanço geral. E só para finalizar, Buga, falando do Ministério Público, na minha opinião, saiu até meio que barato para o prefeito Marcelo Bellinati. Se ele só tiver que pagar essa multa, congelar o IPTU, na minha visão, ainda é uma punição bem branda se comparada à denúncia que ele poderia responder por improbidade administrativa. Tanto é que quando ele deu a coletiva, ele foi questionado se ele tinha receio de ter o mandato cassado lá na Câmara de Vereadores justamente por conta dessa denúncia. Então o prefeito, claro, vai analisar todos esses pontos, deve fechar esses termos de ajustamento de conduta, mas isso não vai brecar a população que vai continuar protestando. Tem muitas ações, inclusive na Justiça, já aí em trâmite pedindo a derrubada do IPTU. E esse novo capítulo dessa novela toda a gente confere hoje à tarde lá na Câmara Municipal, Buga. É isso mesmo, Guilherme. Inclusive, hoje, um ex-assessor do Boca Aberta foi até a Câmara de Vereadores, Guilherme, para protocolar um pedido de cassação do Marcelo Bellinati por conta disso, por conta dele dizer que ele não sabia que o IPTU do condomínio dele não teria aumentado dessa forma. Agora, o que muito me estranha, Guilherme, é o seguinte, agora os vereadores parecem estar a favor da população, vão, nossa, hoje vão lá, todos os vereadores vão sabatinar o secretário. Mas e o ano passado? Guilherme, me lembre, quantos votaram a favor do aumento do IPTU de 19? São 19, né, Buga? Apenas 4 votaram contra. Se eu não me engano, eu até lembro o nome deles aqui, o Felipe Prochê, o Felipe Barros, também tem mais outros dois vereadores, acredito, o Júnior Santos Rosa e tem mais um que me falha a memória aqui, Buga. Mas enfim, foram quatro votos contrários e o Boca Aberta, claro, o Boca Aberta que não tinha tido o mandato cassado ainda na época da votação, votou contra também o aumento do IPTU. Foram só esses quatro votos contrários. Os outros 15 votos votaram favoravelmente ao aumento do IPTU. E tem vereador até soltando áudio no WhatsApp, dizendo que se arrepende profundamente. Tem um outro parlamentar também que a gente soube que está até com vergonha de dizer que os familiares estão cobrando publicamente aí que ele se esclareça por que votou a favor. E a gente sabe que a votação no ano passado, como você até lembrou, Buga, foi muito rápida. Não teve o simulador, não teve nenhum tipo de discussão aberta, ampla aí com a população. E foi um projeto que apesar de polêmico e apesar de mudar tanto aí a vida do londrinense, passou em regime de urgência. Os vereadores lá aprovaram tudo numa única sessão. Depois disso o projeto já foi para a Prefeitura, ele já foi sancionado e o aumento do IPTU que está dando tanto assunto hoje em dia passou assim de uma forma até meio que despercebida lá pela Câmara de Vereadores. Vereadores cobram hoje? Cobram sim, mas tem que lembrar também que a maioria, como você disse, muito bem lembrado, Buga, votou favoravelmente ao aumento do IPTU lá no ano passado.